Música 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 A Zazóis, o perro da Coreia, show! Uau, 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 igual de seguidor É porque a poligrafa já foi do show Eu não quero te escutar, pra dizer que não fica de catona Todo dia que quer, todo dia, assim, ó, vai Que bonito, foi aqui! É por cima! É por cima! Dança, curtinho, dança! Agora que ele quebrou o rio, tá? Aí! Adorfinho! A reina é a melhor casa de chão que eu vou pegar e vou desligar. Ah, mas canta-se todas as partes. Escreve o guarda da palma. E vou desligar. Vamos tocar na vitória do meu galé no chão. O número um, o número um. De todos os números. DJ Gilson, Marley Gilson. O número um em pedras exclusivas. O melô de Valdirém, o cacetada bonita. Te liguei. E que está? Ele está enlavando o chão. E chega em que era o fator final. Servindo, resolvendo, resolvendo, resolvendo. O melô de Valdirém, o sol do brindão. Quebrando, brilho, brilho. Toca acertada, linda. Ah, Albertinho. Segue em dia e me voltando esse cara aí, ó. É o melhor do estrela. Onde é o Bertinho? Com 500. Essa música aqui não é? Não é? Não. Eu não sei. Eu não sei. Ela não deve ter sido uma liga comهم. Eu não sei. Vamos lá. 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 Amém.